Nós agora vamos para a mensagem da Palavra de Deus, que nesta hora tem como título Esperança em Meio à Crise. O nosso texto base está no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inuã, a Giesrelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te, aqui o Éfode. E Abiatar trouxe o Éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse, Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Agora, neste mesmo capítulo 30, no verso 18, Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes falou, desde o menor, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até todo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou-o a trazer. Nós temos feito, então, aqui uma leitura, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, do verso 1 ao verso 8, e depois lemos também o verso 18 e 19 desse mesmo capítulo. Aqui está o personagem principal, que é Davi, este homem de Deus que encontramos na Bíblia Sagrada, informações importantes sobre a sua pessoa. Aprendemos, então, com os erros, aprendemos, então, com os acertos deste homem de Deus. Davi estava fugindo de Saú. Saú, movido por uma inveja mortal, perseguia Davi constantemente para lhe tirar a vida. E Davi, então, ele vai se refugiar nessa cidade, Ziglag, que pertencia ao território de Israel, mas estava sob o domínio dos filisteus. E Davi, então, se associa com o rei filisteu, chamado Aquis, e ali coloca à sua disposição um pequeno exército que Davi possuía com cerca de 600 homens. E eles faziam uma espécie de guarda especial do rei Aquis. Davi também estava envolvido com batalhas, com guerras que aconteciam entre outros povos que habitavam ali, próximo àquela região. E Davi, então, assumia o compromisso de guerrear contra estes povos. É interessante aqui nós analisarmos, a princípio, uma crise de identidade que Davi está vivendo. Davi pertencia ao povo hebreu, ao povo de Israel, e os filisteus eram os inimigos de Israel. Mas agora, Davi, fugindo de Saúl, o rei de Israel, ele vai pedir asilo político para o rei dos filisteus, Aquis. Ele vai se associar com este rei e, então, ele começa a ter as suas batalhas. Davi não sabe o que vai acontecer com a sua vida e, numa situação diferente daquela a qual Deus o tinha preparado já, ele agora está numa situação como uma crise de identidade. Davi estava numa posição que ele não deveria estar. Está se associando contra o inimigo do povo de Deus. E Davi, então, está ali a serviço deste rei e, quando os filisteus se preparam, então, para guerrear contra o povo hebreu, os príncipes dos filisteus questionam ao rei sobre a lealdade de Davi, porque Davi era hebreu e ele poderia, em meio à batalha, se revelar e apoiar os seus irmãos e serem contra os filisteus. Então, ali ele foi dispensado de sua batalha e foi ordenado que retornasse com o seu pequeno exército para a cidade de Ziglag. E quando Davi ali chega, pelo relato que fizemos aqui, em 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ver que um povo inimigo, os amalequitas, tinham dado com ímpeto contra a cidade de Ziglag, contra o sul do território de Israel. E a característica deste povo mau era saquear, era destruir, era colocar fogo em tudo, impedindo até que a cidade continuasse a viver. E então, pelo texto que lemos, Davi e os seus homens, retornando a Ziglag, eles percebem, notam, a destruição da cidade. E o que é pior? As mulheres, os filhos, as filhas, tinham sido levados como escravos, como cativos, pelos amalequitas. Meu prezado ouvinte, eu quero fazer aqui uma aplicação pessoal, uma aplicação prática sobre a situação de Davi. Davi foi pelejar as suas guerras, lutar as suas batalhas, mas ele não protegeu o seu maior patrimônio, que era a sua família. Nós podemos trabalhar, podemos sonhar, podemos desejar, mas não podemos abrir mão da nossa família. O nosso bem maior não pode ser deixado para trás. Devemos cuidar da nossa família, proteger a nossa família, assistir a nossa família. E nessa situação, Davi, então, com aqueles homens, diz o texto que lemos aqui, começam a chorar, começam a se angustiar, eles alçam as vozes e choram copiosamente pelo que eles estavam sentindo naquele momento, porque as suas esposas e os seus filhos haviam sido levados. Aqui vale um ditado popular, nós aprendemos, nós aprendemos a dar valor para as coisas depois que nós já a perdemos. E aqui está um exemplo, os homens choraram, os homens se angustiaram por causa de suas famílias que haviam sido levadas. E aí está, então, a importância que tem a família. Não podemos abrir mão da nossa família. Prezado ouvinte, hoje pare e reflita um pouco se já roubaram, se já levaram a alegria do seu casamento, já levaram o diálogo entre os membros da sua família, já levaram, já roubaram a harmonia do seu lar, o entendimento do seu lar, o amor da sua família. O inimigo ataca por todos os lados, tentando destruir a família, porque sabe que é a célula mater da sociedade, a célula principal em que as novas gerações serão feitas, surgirão através da família. E aqui está, então, Davi e seus homens enfrentando esta angústia. Eu quero destacar aqui duas atitudes de Davi que são importantíssimas. A primeira, no verso 6, quando, diante daqueles homens que eram seus liderados, daqueles homens que serviam a Davi, eram fiéis a Davi, agora, em meio à angústia, em meio ao sofrimento, eles agora estavam dispostos a apedrejar a Davi, estavam dispostos a tirar a vida de Davi. E aquela pressão, aquele momento de crise que ele está vivendo, Davi, ele tem esperança, porque no final do verso 6, diz que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi se esforçou no Senhor o seu Deus. E nós precisamos nos esforçar no nosso Deus. Devemos buscar o amparo do nosso Deus, buscar o refúgio do nosso Deus. Davi era um homem que tinha experiências com Deus. Davi, ele conhecia ao Deus de Israel. Davi, ele poderia falar, testemunhar deste Deus. E no momento mais difícil da sua vida, Davi se refugiou no Senhor. Davi, ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. que neste dia, prezado ouvinte, você se fortaleça no Senhor. Que você busque a Deus em oração. Que você busque a sua vontade através da sua palavra. Que você esteja servindo a Deus em uma igreja evangélica séria. Que você esteja buscando a Deus continuamente, se fortalecendo no Senhor. porque o inimigo está trabalhando para destruir a nossa família. Mas o nosso Deus não permitirá. Vamos nos esforçar no Senhor, o nosso Deus. E seremos mais do que vencedores. A segunda atitude que eu quero destacar aqui de Davi, em sua esperança em meio à crise, é o verso 8, quando diz que ele consultou ao Senhor. Como é importante buscarmos a Deus e pedirmos a Deus orientação para a nossa vida. Pedirmos sabedoria para agir, para falar e também e também para se calar. Meu prezado ouvinte, talvez a sua situação familiar seja muito difícil. Talvez o seu casamento enfrente uma crise terrível. Mas aqui está a atitude de Davi e esperança em meio à crise teve Davi, pois ele buscou ao Senhor, ele consultou ao Senhor, ele pediu ajuda ao Senhor. Hoje, prezado ouvinte, peça ajuda a Deus, peça para Deus lhe dar orientação, para ele dirigir você, para se conduzir diante da sua família e recuperar aquilo que o inimigo de nossas almas roubou. Você está sentindo tristeza na sua família? Está sentindo que falta diálogo? Falta harmonia? Falta união, comunhão no seu lar? Hoje é o dia que o Senhor entrará com providência e vai mudar a sua história. Faça como Davi. Ele pergunta, eu devo perseguir esta tropa? Eu devo ir atrás deste exército dos amalequitas, desses homens maus que viviam no deserto? Eram inimigos do povo hebreu, mas inimigos dos filisteus também. Era um povo terrível. Eu devo segui-los? e o Senhor responde, sim, você deve seguir. E Davi pergunta, eu os alcançarei? Eu vou localizá-los? Eu vou achá-los em meio a esse deserto, a esses caminhos que eles andaram? Eu vou conseguir alcançá-los, Senhor? E o Senhor diz, sim, você vai alcançá-los. E por fim, Deus dá a Davi a certeza da vitória quando lhe dá uma resposta que ele não havia perguntado. Deus diz no final do verso 8, e tudo libertarás. Prezado ouvinte, Deus é a pessoa mais interessada para que a sua família dê certo, para que o seu casamento dê certo. Veja que ele está acrescentando uma informação a Davi, tudo libertarás. ou seja, Davi, você vai perseguir, você vai alcançar, e você vai vencer este inimigo, e vai trazer de volta a sua família, a família dos seus soldados, os filhos, todos serão restituídos. Davi, eu darei a vitória. Deus estava garantindo para Davi a vitória que ele daria nesta batalha, nesta empreitada contra os inimigos da sua família. Prezado ouvinte, que você neste dia se posicione como Davi, que você possa olhar para a sua família e dizer com convicção, eu não abro mão da minha família, eu lutarei pela felicidade da minha família, eu lutarei para que minha família tenha vitória, seja uma família feliz, unida, harmoniosa, e que você possa dizer também, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se fortaleça no Senhor, se abrigue debaixo das potentes mãos do nosso Deus, ore, leia a Bíblia e procure congregar, procure comungar a sua fé com os seus irmãos em Cristo, estar na igreja, receber a orientação da palavra, louvar a Deus, contar testemunhos, se fortalecer no Senhor, e que você também peça ajuda a Deus, consulte a Deus, peça para Deus dirigir você, para na hora de falar, para na hora de se calar também, como proceder diante da minha família, para você recuperar o esposo, recuperar a esposa, recuperar os seus filhos, recuperar a alegria da sua família, a bênção que Deus deu, quando instituiu o casamento, prezado ouvinte, vamos orar, e receba a palavra de Deus, e neste dia, tenha atitude certa, tenha esperança em meio a esta crise, como teve Davi, e foi vitorioso, Senhor nosso Deus, nosso Pai, temos falado a Tua palavra, temos aqui meditado sobre Davi, este homem que teve acertos, que teve erros, mas aqui nós muito aprendemos com o Seu exemplo aqui registrado, ele se fortaleceu no Senhor, e ele buscou ao Senhor, pediu ajuda, pediu que o Senhor estivesse interferindo na Sua crise, ó Pai, que os nossos ouvintes também neste dia, se fortaleçam no Senhor, e também busquem ao Senhor, pedindo a interferência, e como o Senhor fez com Davi, o Senhor também fará, porque o Senhor deseja que a nossa família seja vitoriosa, nossa família prossiga, seja abençoada, o Senhor deseja que toda nossa família esteja servindo ao Senhor, abençoa os nossos ouvintes, oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus.